A gente sabe que hoje a discussão sobre o abuso sexual, ele acontece em vários espaços da sociedade, em vários espaços da mídia e a gente tem percebido que é um assunto que a cada dia que passa ele vem se aflorando mais, alguns com repercussão nacional, várias pessoas que às vezes se encontram envolvidas nessas situações e eu acho importante assim, quando vem para o espaço da escola, esses demais órgãos estão dando suporte para a escola para a gente ampliar o espaço de discussão, tendo em vista que no campo pedagógico talvez essa discussão não seja tão completa como é fortalecida por outros órgãos, como a delegacia, como a justiça, o ministério público, o conselho tutelar e assim, para trazer experiências, inclusive depoimentos sobre algumas situações que eles tenham passado, que eles tenham efetiva atividade, tenham conhecimento e tenham combatido, principalmente aqui no município de Alto Garça. A gente não tem tanto conhecimento da pauta, tanto conhecimento do assunto, às vezes a gente ouve esporadicamente alguns depoimentos aqui na escola, mas a gente não tem assim tanta liberdade, a palavra certa acho que seria liberdade, para estar discorrendo, a gente ainda fica meio ressabiado com relação ao que pode ser usado, ao que pode ser falado, porque é uma situação muito delicada.